Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo, vim trazer para vocês a lista de cupons do site da Nuvem atualizado agora para o mês de maio de 2023. Porém, esses cupons, essa lista de cupons da Nuvem, ela é atualizada todos os meses. Então, você que é gamer vai gostar bastante dessa lista de cupons. Eu já estou aqui, pessoal, na tela do meu computador, dentro do site oficial da Nuvem. E uma coisa, galera, se você ficar comigo até o final do vídeo, no final do vídeo, eu vou te dar, vou te entregar um bônus de quatro sites da internet que também estão te dando ótimos cupons e desconto. E você vai gostar bastante. Beleza? Então, fica comigo até o final. Galera, para você pegar a lista de cupons da Nuvem atualizado todos os meses, você deve estar utilizando o site parceiro da Nuvem, tá? Então, a Nuvem, ela tem uma parceria com o cupom 99. Cupom 99 é um site de cupom de desconto parceiro da Nuvem. Então, todos os meses, você tem acesso a uma lista de cupom de desconto, de ofertas, de promoções, de descontos, para você comprar mais barato na Nuvem. Eu vou estar deixando o link dessa lista de cupons aqui na descrição do vídeo. Está o link, tá? E o link também está aqui abaixo no comentário fixado. Então, quando você clicar nesse link, você vai cair aqui nessa lista de cupons, de ofertas, de promoções da Nuvem, para comprar no site da Nuvem mais barato, com desconto, com oferta, com cupom, com promoção. Então, a minha recomendação é que você não clique nesse link ainda, tá? Não clica nesse link ainda, porque primeiro eu vou te mostrar como é que funcionam as ofertas, como é que você pega o teu cupom, como é que você pega o teu desconto. Vou te passar dicas bem legais aqui nesse vídeo. Beleza, pessoal? Então, fica comigo até o final. Olha só, pessoal. Além, pessoal, além dos cupons e desconto, você tem acesso a ofertas, promoções. Eu já vou te mostrar como é que usa o cupom, tá? É bem fácil, você ganha o desconto bem legal. E muitas pessoas confundem aqui a oferta, né, com o cupom. Então, qual a diferença da oferta para o cupom? Tem pouca diferença, tá? As duas coisas dão desconto na oferta. Você compra o produto, o jogo mais barato no cupom também. Porém, na oferta, você já ganha o desconto aplicado ao produto. Então, na oferta, não há a necessidade de colar um cupom de desconto no carrinho para ganhar o desconto no produto, no caso, no jogo. Por exemplo, já no cupom, você tem que colar um cupom no teu carrinho para ganhar o desconto. Ok? Então, por exemplo, temos acesso a uma oferta aqui, nuvem, até 94% de desconto. Em jogos selecionados para pegar essa oferta, eu clico aqui em ativar oferta. Ao clicar em ativar oferta, eu sou redirecionado para o site oficial da nuvem, tá? Eu sou redirecionado para uma lista de jogos na promoção, tá? Então, os jogos que mais têm desconto, eles estão com 94% de desconto aplicado, tá? Uma lista, galera, de 850 produtos, 850 jogos, tá bom? Então, olha esse primeiro game aqui, Mad Max, está com 94% de desconto aplicado, tá? Então, se eu clicar no produto, olha, o preço original aqui, 89,90. E ao invés de você pagar 89,90, você vai pagar 4,50, galera. Olha, 4,50 apenas, com 94% de desconto já aplicado ao produto. E essa oferta, essa promoção por esse preço, ela acaba em 7 dias, tá? Então, depois desses 7 dias, esse preço vai ficar mais caro. Tá bom, galera? E tem vários outros jogos aqui na oferta que você pode comprar mais barato, com desconto. Está valendo muito a pena. Essa é a hora, pessoal, de comprar um monte de jogo, né? Porque está tudo muito barato. Então, galera, tem essa oferta de 94% em jogos selecionados, além de... É uma oferta de jogos selecionados por até 20 reais, tá? Vários jogos por até 20 reais. Uma oferta legal também, que você pode estar ativando aqui, tá? É, tem um cupom aqui, galera, de 25 reais de desconto na pré-venda do The Legend of Zelda. The Legend of Zelda, 25 reais no cupom. E tem um cupom bem bacana, que é esse aqui, um cupom de 12% de desconto em jogos indie. Selecionados. Como é que eu faço para pegar meu cupom? Então, eu clico aqui, galera, em ver cupom, tá? Eu clico em ver cupom. O cupom 99, ele vai me dar acesso ao meu cupom e vai copiar o meu cupom automaticamente. A única coisa que eu vou ter que fazer agora é clicar em ir para o site. Então, ao clicar em ir para o site, eu sou redirecionado para o site oficial da nuvem. E como o cupom 99, ele já copiou o nosso cupom no automático, agora nós vamos colar esse cupom no carrinho de compras para ganhar o desconto, ok? Então, eu vou comprar esse primeiro game, que é o Mega Man Battle Network Legacy Collection, volume 1 mais volume 2. R$ 199,90 é o preço do game. Então, eu vou comprar o produto. Vou clicar em finalizar compra. Aqui, ao finalizar a compra, pessoal, você pode vir aqui, ó, possui um cupom de desconto ou voucher. Aqui, ó, cupom ou voucher. Aqui, você clica com o botão direito do mouse e clica em colar, tá? Se você está pelo celular, segure o dedo em cima da opção do cupom e clique em colar. Nós estamos colando o cupom porque o nosso cupom já foi copiado no automático pelo cupom 99. Então, colamos o cupom e vamos aplicar o cupom agora. Então, aplicar. Ó, de R$ 199,90 ficou R$ 175,91. Um desconto, galera, no cupom de R$ 23,99. Vou até remover o cupom aqui, ó, para te mostrar de novo. Vou colar o cupom. R$ 199,90 sem o cupom. Aplicando o cupom, clicando em aplicar. R$ 175,91. Olha que desconto interessante, pessoal. Muito bacana. Certo? R$ 175,91. Desconto de R$ 23,99. Olha que legal, galera. Tá? Então, a lista de cupons da nuvem atualizada está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Todos os meses. Essa lista de cupons é atualizada, tá, galera? Tem mês que chegam novos cupons, novas ofertas, novas promoções. Então, pode até ser que no momento que você clicar aqui no link abaixo, para pegar a lista de cupons da nuvem, pode ser que já vai ter chegado algum novo cupom, alguma nova oferta, alguma nova promoção. Tá, galera? Isso pode acontecer, beleza? Porque essa lista de cupons está sempre sendo atualizada. Beleza? Então, vou deixar para você também, aqui, na descrição do vídeo, os grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom 99. O Cupom 99 é um site de cupons de desconto, de ofertas, promoções, descontos, enfim, que tem grupos no WhatsApp e no Telegram. E você consegue entrar dentro desses grupos pelo link aqui abaixo da descrição do vídeo. Quando você entrar dentro desses grupos, você vai ter acesso diariamente, e segunda a sexta-feira, aos melhores cupons de desconto da internet. As melhores ofertas, as melhores promoções, os melhores descontos da internet. Tanto para a nuvem, como também várias outras lojas da internet. Para você ter uma noção, o Cupom 99, pessoal, ele é um site de cupom de desconto que tem parceria com quase mil lojas. Então, já são, pessoal, quase mil lojas cadastradas no Cupom 99. Você consegue cupom, você consegue desconto, você consegue oferta para um monte de lojas da internet. Não só a nuvem. Então, se você quer economizar na internet, poupar o teu dinheiro, utilize o Cupom 99. Bom, pessoal, eu prometi para você que ficasse comigo até o final do vídeo. Que no final do vídeo, eu te entregaria um bônus com quatro sites, quatro lojas da internet que estão te dando ótimos cupons e desconto. Então, são cupons e desconto de lojas bônus aqui no final do vídeo. Esses cupons vão ser bastante interessantes, você vai gostar muito. Então, vou deixar o link dos cupons e desconto de lojas bônus para você aqui abaixo no primeiro link do comentário fixado. Beleza, pessoal? Certo? Então, primeiro cupom de loja bônus. É o cupom aqui, galera? No caso das ofertas, os descontos do meu game usado. O cupom 99 tem uma parceria com o meu game usado também. Então, no meu game usado, você compra consoles, videogames, jogos usados. Tá? É um desapego de consoles, de jogos. Então, você compra mais barato. Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4, PS5. Dynaviso, Dreamcast, Game Boy, consoles mais antigos. Além de Nintendo, né, galera? Jogos também e acessórios usados para o teu videogame, tá? Então, meu game usado tem uma oferta até 59% de desconto nos produtos selecionados. Então, uma lista de produtos com até 59% de desconto. Muito bacana, beleza? Segundo cupom de loja bônus é da AliExpress. Cupom 99 tem uma parceria com a AliExpress. Então, você compra com até 75% de desconto em itens das top marcas da AliExpress. Também, galera, agora no mês de maio de 2023. Essas listas, tá? E detalhe, essas outras lojas do cupom 99 também são atualizadas, tá? Todos os meses, essas listas de cupons, de desconto, de ofertas, promoções, são atualizadas tanto para a nuvem como também as outras lojas parceiras do cupom 99. Então, AliExpress, até 75% de desconto em itens das top marcas. Então, uma lista de produtos com até 75% de desconto, além de cupons de loja. Os vendedores da AliExpress liberaram cupons, então são cupons de loja. Tem até R$ 1.764,00 em cupons de loja. Então, dá para economizar muito dinheiro aqui na AliExpress em parceria com o cupom 99. Terceiro cupom de loja bônus é os cupons, os descontos, as promoções da Amazon em parceria com o cupom 99. Então, tem uma oferta, galera, aqui, olha só que legal. É cupons de até R$ 500,00 de desconto na loja de cupons da Amazon, agora, no mês de maio de 2023. Até R$ 500,00 em cupons de loja é muito cupom, galera. Além de outras promoções bem legais também. Descontos em notebooks, em celulares Xiaomi, celulares iPhone. Dá para economizar muito dinheiro, tá? Principalmente para você que é gamer, quer comprar um notebook gamer, um PC gamer. Dá para economizar muito dinheiro. E a última loja é a Banggood. O cupom 99 tem uma parceria com a Banggood. Então, você compra na Banggood com até 79% de desconto na seleção de produtos. Além de cupom, de 12% de desconto. Na Banggood, cupom em dólar. Tem cupom de R$ 4,00 para a primeira compra. Muito bacana, beleza? Então, todos os cupons de desconto de lojas bônus estão aqui abaixo. No primeiro link do comentário fixado. A lista de cupons da Nuvem atualizada para você está aqui na descrição do vídeo. E os grupos de WhatsApp, Telegram também estão aqui na descrição do vídeo. Tá, galera? Então, basicamente, esse aqui é o vídeo. Eu espero, pessoal. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, deixe um like nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Isso vai estar ajudando bastante. Qualquer dúvida que você tenha relacionado ao vídeo. Se você não entendeu alguma parte do vídeo. Você não entendeu como é que usa o cupom. Você ficou com alguma dúvida sobre a nuvem, sobre o vídeo, sobre a loja, alguma oferta. Qualquer dúvida que você tenha relacionado ao vídeo. Quer fazer uma pergunta? Comente aqui abaixo nos comentários. Eu vou estar te respondendo na medida do possível, beleza? Então, volto a dizer. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado. Deixe o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu! E tamo junto! E tamo junto! E tamo junto! E tamo junto! Obrigado.